Uma trajetória de 15 anos, diversos prêmios, vários festivais, dois CDs gravados. O grupo, formado em 1995 por iniciativa de acadêmicos interessados na música, conta hoje com 43 integrantes. Nesses 15 anos, o coral universitário Unisul se tornou uma referência entre os grupos da região. Música E para comemorar a data tão importante para aqueles que fazem e fizeram parte do coral universitário, o grupo fará uma apresentação especial. Um grande show com a presença também de ex-coralistas. Olha, a gente vai fazer o show em três blocos. Sendo que no primeiro bloco cantaremos músicas dos primeiros cinco anos do coral. Também no segundo bloco seriam as músicas que foram cantadas nos dez anos. E o terceiro bloco, então, são as músicas que a gente tem no nosso repertório até hoje. Música Sendo que no primeiro bloco, então, são as músicas que a gente tem no nosso repertório até hoje. Música